A cerimônia de posse do novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, e do vice-presidente e corregedor regional eleitoral, desembargador Francisco Gleidson Pontes, aconteceu no auditório da nova sede do TRE. Quem acompanhou a solenidade foi a repórter Luciana de Andrade e o cinegrafista A.J. Oliveira. De acordo com os novos dirigentes do TRE-Ceará, a principal meta da nova gestão é atender a população com julgamentos mais rápidos dos processos. Desde a presidência do desembargador Inácio, eu como vice e como corregedor, nós nos debruçamos com o objetivo de diminuir o número de processos. Isso já preocupado com as eleições de 2024. para que quando a gente chegássemos lá em 2024 não tivesse aquela enxurrada de processo. O desembargador Francisco Gleidson Pontes disse que para as eleições municipais de 2024, o TRE deve intensificar as ações de fiscalização, sobretudo nas mídias sociais. O TRE tem atuado de forma preventiva nas eleições, nas vésperas das eleições, nas campanhas eleitorais e utilizado o seu contingente de servidores de forma muito eficiente. Então a fiscalização tem sido intensa e com atuação rigorosa dentro desse campo, julgando os processos com brevidade que envolvam essas questões de notícias falsas, não é? Não só a fake news, mas também de notícias inverídicas que possam influenciar no pleito eleitoral. Sobre fraudes eleitorais, candidatos e partidos podem esperar uma atuação ainda mais rigorosa do TRE. Eu falo com toda a propriedade, com toda a segurança que nós já fizemos o levantamento. É um TRE do Brasil, é um TRE do Brasil que julgou todas as ações de investigação judicial eleitoral do pleito de 2022. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão, falou sobre as expectativas para a nova gestão. A expectativa é que o desembargador Raimundo Nato, ele possa dar continuidade ao belo trabalho que o desembargador Inácio estava fazendo. Ele, com sua inteligência, sua capacidade de trabalho, sua experiência, sem sombra de dúvida, dará sua contribuição ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará.